Residencial Vila Cristina, a oportunidade perfeita para você adquirir sua casa própria. Um projeto moderno que atende todas as exigências legais e ambientais. Tudo isso financiado pela Caixa Econômica Federal com todas as vantagens do projeto Minha Casa Minha Vida. Faça já o seu financiamento e concorra a uma casa e um carro. Residencial Vila Cristina, um empreendimento NV Construtora, construindo em Parintins para o mundo ver. Legenda Adriana Zanotto